É doce morrer no mar, nas ondas dentro do mar. É doce morrer no mar, nas ondas dentro do mar. Saveiro partiu pra longe e foi, madrugada não voltou. O marinheiro bonito, sereia do mar levou. É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E agora você? Você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, protesta. E agora, José? Está sem mulher, está sem discurso, está sem carinho, já não pode beber, já não pode fumar, cuspir já não pode. A noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio. Não veio a utopia e tudo acabou, tudo fugiu e tudo mofou. E agora, José? E agora, José? Sua doce palavra, seu instante de febre, sua gula, seu jejum, sua biblioteca. Sua lavra de ouro, seu terno de vidro, sua incoerência, seu ódio. E agora? Uma chave na mão que é abrir a porta. Não existe porta. Quer morrer no mar. Mas o mar secou. Quer ir pra Minas? Minas não é mais. Minas não é mais. E agora? Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse uma valsa vienense, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse, mas você não morre, você é duro, José. Sozinho no escuro, igual o bicho do mato, sem teogonia, sem parede nua pra se encostar. Sem cavalo preto, que fuja a galope. Você marcha, José. José, pra onde? Música 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 Música